De vez em quando, pessoas escapam da morte por muito pouco. No vídeo de hoje, vamos ver 17 situações em que pessoas tiveram muita sorte de ter escapado sem nenhum arranhão. Número 17 Esse vídeo foi filmado na França durante uma corrida de carros muito famosa chamada Citroën Rally. Um policial, quando percebe que há pessoas assistindo a corrida de muito perto, resolve atravessar a rua para pedir que se afastem. É neste momento que um dos carros passa em alta velocidade logo atrás do policial, com apenas centímetros de distância. Por muito pouco ele não é atropelado. Podemos até escutar o carro batendo na parte de trás do colete do policial. Ele escapou dessa por um tris. Acho que da próxima vez ele vai prestar mais atenção e olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Número 16 Aqui vemos esse rapaz caminhando na calçada olhando para seu celular. Existem duas câmeras de segurança na frente dessa loja, gravando dois ângulos. Ele não percebe, mas por causa de um acidente que ocorre no lado oposto da pista, um pneu de carro voa em sua direção em alta velocidade. Veja só. Agora mais uma vez do segundo ângulo. O pneu passa voando a centímetros de distância do rapaz, que escapa por pouco. Ele somente percebe o que aconteceu quando o vidro da frente da loja é estraçalhado pelo pneu. Essa foi por pouco. Melhor prestar mais atenção no que acontece à sua volta. De fato, muitas pessoas morrem ou são feridas por andar olhando para o celular. Em um estudo, pesquisadores descobriram que na última década, mais de 11 mil casos aconteceram. E dentre esses casos, mais de 5 mil pessoas morreram por andar olhando para o seu celular. Número 15 Esse próximo vídeo foi gravado em uma ponte movimentada na Índia. Todos os carros são obrigados a parar por causa de uma cratera enorme que abre no meio da pista. As pessoas saem de seus carros curiosas para ver o que aconteceu. Do nada, a cratera começa a aumentar e o buraco toma conta da pista inteira. Por muito pouco, algumas pessoas não caíram no buraco. Perceba esse homem de branco andando aqui. Ele escapa por muito pouco. A parte na qual ele estava andando há apenas alguns segundos atrás, desmorona próximo a seus pés. Se ele não continuasse andando, não teria chance nenhuma de escapar. Número 14 Nesse vídeo gravado no México, vemos um crocodilo enorme nadando logo atrás de um menino. De acordo com o homem que estava filmando, o crocodilo não estava com fome, porque se estivesse, teria nadado muito mais rápido e o menino não teria chance nenhuma. É estimado que o crocodilo tinha 4 metros e meio de comprimento. Se ele tivesse alcançado o menino, ele não teria nenhuma chance de sobreviver. Por sorte, ele e o seguiu bem devagar e o menino teve tempo o suficiente para nadar até a praia. Ví Ví Número 13 Esse vídeo supostamente foi filmado na África do Sul, quando um casal de caçadores tinha acabado de matar um leão. Eles resolvem tirar algumas fotos fazendo poses com um leão, mas não percebem que logo atrás deles tem outro leão o seguindo. Veja só, é bem nesse momento que o leão aparece. Ele vem correndo e os caçadores não tem tempo de perceber nada. Pelo que podemos ouvir, alguém esperando no carro começa a buzinar para alertar os caçadores. Depois disso, apenas podemos ouvir gritos e tiros sendo disparados. E logo depois, o leão aparece na frente da câmera. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas acredito que eles sobreviveram, pois devem ter pego a câmera e postado o vídeo depois disso. Número 12 Nesse próximo vídeo, vemos um motoqueiro dirigindo em alta velocidade numa estrada, quando do nada um ciclista entra bem em sua frente. Por muita sorte, ele teve tempo suficiente para desviar do ciclista e ninguém se machucou. Número 11 Aqui nesse vídeo, vemos um rapaz tirando fotos desse lago. Ele não percebe, mas um crocodilo enorme começa a se aproximar. Seus amigos começam a gritar para alertá-lo e ele quase não escapa a tempo. Veja só. O crocodilo sai do lago pronto para morder sua perna, e ele escapa por muito pouco. Número 10 Nesse vídeo, um homem está nadando no mar quando um tubarão se aproxima. Ele nem nota, mas o tubarão chega bem ao seu lado. Por sorte, ele consegue subir de volta no barco antes de que algo aconteça. O tubarão com certeza podia tê-lo mordido. Ele teve muita sorte de escapar sem nenhum arranhão. Número 9 Não se sabe a localização exata em que esse vídeo foi gravado, mas vemos esses paraquedistas tentando saltar do avião quando outro avião que está logo abaixo chega muito próximo e acaba batendo no outro avião acima. Por muita sorte, todos envolvidos no acidente sobreviveram. Número 8 Você já teve vontade de nadar com tubarões? Aqui nesse vídeo vemos alguns mergulhadores em uma gaiola observando os tubarões à sua volta. O problema é que, mesmo assim, alguns tubarões são agressivos e tentam entrar na sua gaiola. Imagina só se isso acontece. E dependendo do ângulo que o tubarão atacasse, acho que ele até conseguiria entrar. Número 7 Dessa vez vemos duas baleias vindo à superfície. Elas estão se alimentando. Os mergulhadores estão muito próximos e por isso quase são engolidos pelas baleias. Imagina só o susto que eles levaram. Número 6 Acidentes com animais selvagens acontecem com muita frequência na estrada. Nesse vídeo vemos o motorista freando a tempo. Se ele não tivesse visto o animal a tempo de parar, com certeza o teria atropelado. Número 5 Bom, pessoas que sofrem acidentes e se machucam precisam de ambulâncias. E aqui nesse vídeo vemos alguém atravessando a rua bem em frente à ambulância. Foi por bem pouco que ela não precisou parar para socorrer outra pessoa. Número 4 Nesse vídeo, por muito pouco o skatista não acerta o menino na bicicleta. Se ele fosse um pouco mais alto, os dois teriam se machucado. Número 3 Nesse vídeo, vemos uma escavadeira trabalhando em uma construção. Quando de repente, um trabalhador se aproxima e se posiciona bem abaixo da escavadeira. Veja só o que acontece em seguida. Número 4 Número 5 A peça que cai é extremamente pesada. E se tivesse acertado o homem, ele não teria chance nenhuma de sobreviver. Número 2 Aqui vemos um trabalhador usando uma motosserra para cortar a árvore. Ele deve ter errado em seus cálculos, pois a árvore cai no meio da rua. O ciclista escapa por um tris, e por muito pouco não é esmagado pela árvore. Veja mais uma vez. Número 1 Aqui nesse vídeo, gravado por uma câmera de trânsito em um cruzamento no Japão, vemos um poste enorme acertando esse carro em cheio. Logo depois, podemos ver motorista saindo pelo para-brisa, são e salvo. Se o seu carro tivesse mais uns 30 centímetros para frente, provavelmente não teria sobrevivido. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e clique no sino para ativar as notificações. Dessa forma você vai receber uma mensagem cada vez que tiver vídeo novo. Para continuar, clique em um dos vídeos aqui embaixo. Tchau 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 Tchau